Serviço Público Sejam bem-vindos a mais um Serviço Público, hoje com o biólogo Pedro Sá, para nos falar do aumento do custo dos fertilizantes, que é sinónimo de uma alimentação mais cara. É verdade. Ainda falámos um bocadinho daquele grande problema que nos tem a falar desde o ano passado, que é a invasão da Ucrânia pela Rússia. E neste caso, porquê que falamos desta questão aqui na parte ambiental? A nossa segurança alimentar global, bem como a do meio ambiente, depende exclusivamente uma da outra. Porque quando falamos aqui de agricultura, falamos muitas vezes da utilização do solo, da utilização de água, da utilização de muitos recursos naturais. E embora já tínhamos sentido muitos efeitos deste conflito, principalmente pelo aumento das nossas compras semanais, vamos, e este novo estudo destaca, de um estudo de Peter Alexander, da Universidade de Luxemburgo, diz que as consequências desta decisão ainda estão longe do seu verdadeiro impacto. Neste caso, muitos temiam que este conflito armado entre dois dos maiores celeiros do mundo, levasse ao aumento nos preços dos alimentos. E isso aconteceu. Mas, embora esse impacto tenha sido observado, ele é menor do que inicialmente era temido. No entanto, de acordo com este novo estudo, outro efeito desta guerra é o aumento do preço dos fertilizantes, dado que eles estão na base da revolução agrícola que vivemos nas últimas décadas. Pois, o que é que conseguimos? Foi utilizar uma menor área para produzir mais alimentos. Sem esta segurança dos fertilizantes, basicamente não temos segurança alimentar. E esta invasão, esta guerra, começa a chegar ao setor também dos fertilizantes. Além de serem grandes exportadores de alimentos, a Ucrânia e também a Rússia são também grandes exportadores de fertilizantes. E, neste caso, podemos estar apenas no início deste problema e que diz que, neste caso, o estudo, todo este problema se repercutirá neste próximo ano e nos próximos. Para vocês terem noção daquilo que o nosso estudo diz, temos aqui uma estimativa de que os custos dos alimentos na Rússia e na Ucrânia vai aumentar cerca de 2,6% em 2023. No entanto, os aumentos nos preços da energia e dos fertilizantes, se não estivéssemos ainda a viver com algumas dos apoios da União Europeia, já teriam aumentado para 74%. Ouviram bem? 74%. Ou seja, neste caso, os custos podem chegar até um aumento de 81% relativamente aos níveis de 2021. Não tão incisivos na União Europeia, mas mais na África Sub-Sariana, no Norte da África e no Médio Oriente, onde dependem muito da agricultura e cujas áreas, sendo mais áridas, necessitam de mais fertilizantes para que consigam sobreviver. Este aumento de preço é tão grande que se estima que mais de 1 milhão de pessoas vão passar fome e mais de 100 milhões ficarão desnutridos por causa desta mudança nos preços nos próximos anos. Neste caso, eles não foram apenas causados para esta interrupção no conversa, mas também pelos custos mais altos na agricultura. E neste caso, adicionando custos aos agricultores, vamos adicionar sempre, consequentemente, custos aos produtos finais. Este é apenas um modelo que foi feito por esta equipa e que não contempla todos os efeitos às restrições da exportação e nos custos de produção. No entanto, até 2040, este impacto sentir-se-á. Sim, até 2040. E o que começará a acontecer, provavelmente, é que vamos assistir a mais uma desflorçação em grande escala. Porquê? Porque a área agrícola será menos produtiva, usaremos menos fertilizantes e, ao mesmo tempo, aumentaremos para uma área do tamanho da Europa Ocidental, a nova zona da produção agrícola no mundo todo. Esta principal mensagem que eu gostaria de deixar hoje é que esta guerra na Ucrânia não prejudicará apenas a nossa segurança alimentar global, mas também a nossa saúde e o nosso ambiente e resultará, provavelmente, numa série de outros eventos menos desejados. Mesmo para as nossas populações, que vivem com rendimentos mais altos, esta inflação dos preços deve continuar a subir até depois de 2023 e até ao ano de 2030. Por isso, todos aqueles que possam ajudar estes países menos desenvolvidos com alguma dinâmica ou com algum apoio, digamos assim, dos países mais desenvolvidos, este é o momento para atuar, para evitarmos uma catástrofe ambiental e global. Muito bem. Pedro Sá, biólogo na edição do Serviço Público, hoje a falarmos, então, da alimentação, que certamente será, então, mais cara devido ao aumento do custo dos fertilizantes. Serviço Público com o biólogo Pedro Sá, de regresso de hoje a 15 dias, mais uma edição aqui no RCP. Serviço Público Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público Às 10h15 e 17h15 no RCP